para fechar a programação do fim de semana, hora da Agenda Cultural do JG. Estreia hoje em São Paulo um musical que homenageia o célebre álbum Clube da Esquina. Eu conversei com os protagonistas e você acompanha todos os detalhes agora. Seguimos nos encontrando há 50 anos. Do lançamento em 1972 para cá, o Clube da Esquina continua harmonizando um novo acordar. De sonhos, lutas e relações. A gente está muito bem localizado, eu diria. Rua Paraisópolis, Rua Divinópolis. É a esquina, Tiago? É a esquina da vida. Carreiras que começaram lá em Belo Horizonte. Nome que já diz tudo. E conquistaram o mundo. A trajetória desses músicos chega ao palco paulista. Na semana em que completou 80 anos, Milton Nascimento segue sendo homenageado pelo ator Tiago Barbosa. A música como um elemento de sensibilização e como um canal de troca, né? De tocar na alma e na vida das pessoas. É deixar um pouco o ego do homem e deixar com que a música caminhe pelo seu rio, né? Eu acho que isso, nesse processo todo, é o que eu entendi do Milton Nascimento. São duas pessoas de gerações diferentes que têm o mesmo objetivo com a música. Tocar, é... tocar, 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 tocar através da voz. É claro que não falta música. 24 canções embalam o espetáculo. A melodia entrelaçada ao companheirismo de um grupo que se transformou em movimento. É sobre a amizade, esse conjunto de jovens que despretensiosamente revolucionaram a música popular brasileira. Todos nós estamos extremamente lisonjeados em fazer parte disso e felizes de realmente poder fazer isso, homenagear esses grandes artistas, essas lendas, todos eles, sem dúvida, em vida, né? Porque nem todas as grandes personalidades, as grandes lendas têm a oportunidade de se ver no palco, né? A alegria é enorme, né? É emocionante, faz o filme da vida na frente da gente. O livro Os Sonhos Não Envelhecem, Histórias do Clube da Esquina, escrito por Márcio Borges, inspira a narrativa do musical. O letrista é interpretado por Romulo Weber, a quem o título da obra ganha um grande significado. Eu tive um hiato na minha vida artística, então assim, também, vamos dizer, quase que desistindo, digamos assim, de ser ator. E quando eu me reencontrei nesse lugar, parece que essa frase fez muito mais sentido. Para encontrar ou se reencontrar nessas histórias, anote. Clube da Esquina, Os Sonhos Não Envelhecem, fica em cartaz até 18 de dezembro no Teatro Liberdade, de quinta a domingo. Ingressos na Simpla. Só de ouvir essas músicas, a gente já se emociona, né? O musical tá lindo, já foi sucesso em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, com certeza vai ser em São Paulo também. Um ótimo fim de semana pra vocês, boa noite, gente. Boa noite, Felipe, bom fim de semana. Salve, Milton, né? Boa noite. Com certeza.